Na cidade de São Pedro do Soaçuí, no Vale do Rio Doce, uma mulher que era constantemente ameaçada pelo marido denunciou as agressões à polícia militar. Segundo os militares, o suspeito usava armas de fogo para amedrontar a vítima. Alessandra Garcia está de volta ao vivo e conta como foi essa ação, Alessandra. Então, Saulo, essa mulher reuniu forças ali, criou coragem, venceu o medo que ela tinha perante tanta ameaça, tanta violência que ela sofria, chamou os policiais e informou que ela sofria as ameaças e que o marido dela usava essas armas, eram algumas das armas que o marido utilizava para ameaçá-la de morte. A polícia, então, foi até a casa dessa mulher, vistoriou lá e encontrou essas espingardas. Foram duas espingardas que a polícia encontrou na casa desse casal. A polícia, então, apreendeu esses equipamentos, levou para a delegacia, o homem continua sendo procurado, o homem não estava no local e a gente continua acompanhando esse caso para trazer os desdobramentos dessa ocorrência. Saulo, eu volto com você.